Galera, hoje o vídeo é especial. Eu tô com alguns depoimentos de alguns inscritos que estão sempre interagindo com o canal e também separei alguns erros de gravações pra vocês verem. Bora lá então? What a feeling? Na voz da Ivete Sangalo ganhou vários prêmios. Ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro e virou aí um grande hit. Como? Mil e uma noites de amor... De amor... Baby I Love Your Way, lançada em 76, pelo cantor Peter Frampton e Free Bird, lançada em 75, pela banda... Que pariu, como é que lê isso? A irmã de Michael, Latoya Jackson. A irmã de Michael... Eu ia faltar uma coisa aí. Latoya Jackson. O som do Jair. Vai lá, 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 vai, vai, vai... Fala galera do Vinyl Beer. Eu tô aqui pra falar o porquê que eu gosto do Vinyl Beer. E com certeza eu curto muito assistir, pois tem bastante coisa nova, informação muito interessante, Coisas que a gente, assim, nem imagina sobre as bandas, trilhas sonoras que a gente já assistiu, a gente nem sabe das coisas que aconteceram assim por trás, que o Vinyl Beer traz tudo à tona. Então é muito legal de assistir, eu recomendo demais. E curtem o vídeo do Vinyl Beer e se inscrevam no canal também. Obrigada, tchau, tchau, tchau pra todo mundo. Olá, Ed. Vamos lá, né? Falar do Vinyl Beer, né? É, assim, eu, particularmente, eu gosto muito do canal, aliás, eu sempre gostei desse negócio, né, de história, cultura e, sabe, o teu canal é tipo a minoteca. E, claro, tem as suas diferenças, mas a mesma coisa, é um repouco parecido. Então eu gosto por causa disso. E um dos vídeos que mais me marcou foi o vídeo que você e o Cleiton estavam falando de Sasarikama, que foi o primeiro vídeo que eu assisti e depois veio os outros, né? Então é isso. Então um beijo pra você, parabéns pelo canal, né? E que venha mais e mais sucessos ainda. Beijos! Saudações Cósmicas, eu sou a Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora, criadora do canal A Nômade Cósmica, Discos e Livros. E por que eu gosto do Vinyl Beer? Melhor dizendo, como é que a gente se conheceu, né? Eu e o Ed, na época ainda que o Vinyl Beer era o Ed e o Giva, saudades. Bom, por um amor em comum, né? Que inclusive faria aniversário agora, por esse mês de dezembro, Jim Morrison, The Doors. E começamos a conversar. E voltando então ao porquê eu gosto do canal. Como vocês podem perceber, caso decidam dar uma passadinha aqui no meu microcosmo de discos, livros e etc, eu sou totalmente do rock, do metal e o Vinyl Beer me proporcionou contato com outros gêneros musicais. Mas é enriquecedor, eu adoro, não perco um vídeo, inclusive, nem só de metal e rock a gente vive. Muito obrigada pelo vídeo do Bob Marley, Ed. E é isso aí. Acompanhem aqui o Nômade Cósmica, obviamente o Vinyl Beer também. Um abraço e Dovid Zênia. Olá pessoal do Vinyl Beer, olá Ed, tudo bem? Bom, meu nome é André, eu sou um seguidor do canal, super fã do Ed, super fã do Vinyl Beer. Eu queria falar que eu amo, amo o canal Vinyl Beer. Eu sigo desde o comecinho. E vários vídeos marcaram esse tempo do Vinyl Beer, como do Rockset, de All Ride, do Michael Jackson, da Madonna, da novela de Corpo e Alma. E várias outras cilhas sonoras que eu não conhecia muito bem, mas que marcaram época e eu era criança na época, enfim. Então foi muito bom relembrar e saber bastante. Então o Vinyl Beer com certeza é cultura e agrega muito pra quem gosta de música, pra quem entende muito de música. E é isso aí, sou um fanzaço do Vinyl Beer. Parabéns, Ed, pela sua conquista, que você continua crescendo cada vez mais e seu canal é sucesso. Beijão! Olá galera aqui do canal Vinyl Beer, passando aqui pra dizer que eu acompanho o canal há mais de um ano. E pra dizer que a cada vídeo mais eu gosto do canal, mais descubro curiosidades muito legais sobre bandas, sobre discografias e é muito legal isso. Após começar a acompanhar o canal, já adquiri discos de bandas, assim que eu não dava tanta atenção, mas hoje em dia eu curto bastante. E é muito legal saber disso através do canal, e tanto que eu já comprei até mostrar aqui. Comecei a gostar do Hert por causa do canal e já tem três discos do Hert, hoje eu amo Hert. Conheci também esse álbum no Europe, que é incrível também, que eu não dava atenção, eu comprei dois do Europe e The Pesh Mode. Olha só, não dá atenção pra The Pesh Mode, hoje em dia eu curto demais The Pesh Mode também, pretendo adquirir mais discos deles. E é isso, eu tenho só um problema com esse canal, que esse canal a gente acha que a coleção da gente tá completa, mas a cada vídeo a gente vê que a coleção não tá completa e vai gastar dinheiro, né? Esse é o problema com o canal. Mas passei aqui pra parabenizar mesmo o canal, o Ed aí com esse trabalho incrível, o Cleverson também com a parceria aí nos vídeos sobre as trilhas de novelas, que eu curto tanto também. E desejar que em 2022 venham muitos e muitos vídeos muito legais aí pra gente, com bandas incríveis, álbuns incríveis, e é isso. Abraço, galera, curtam o Vinyl Beer aí, que é muito legal. Oi, eu sou a Egli, eu adoro assistir o Vinyl Beer, porque tem muito conteúdo bacana, muita música boa, e porque a gente ainda viaja no tempo. E o Ed é uma pessoa muito especial. Desejo que em 2022 você faça muito mais sucesso com o Vinyl Beer, e que traga muito mais coisas bacanas pra gente ouvir. Ó, beijo! Bom, por que que eu assisto o Vinyl Beer? Não perco nenhum, comento sempre, dou uma força pro canal. Porque é como a máquina do tempo. Quando eu assisto, a minha mente volta àquele tempo. Eu fico pensando naquela música, o que rolou na minha vida. Quando eu tava curtindo aquelas músicas, o que rolava no mundo em si, né? Então é uma máquina do tempo mesmo. Por isso que eu curto o Vinyl Beer. Fala pessoal do Vinyl Beer, tudo bem? Então só falando aqui um pouquinho desse canal tão legal assim que eu tive a honra de conhecer. Cara, esse canal, ele me proporcionou grandes aprendizados até que eu não conhecia sobre várias bandas, né? Inclusive até destaco o vídeo do Abba 10 Anos, que foi um dos meus preferidos. E também os vídeos sobre trilhas de novelas, que aliás são os meus preferidos também, que eu gosto bastante. Inclusive aquele do Dic na Pra Lua Internacional e o Roda de Fogo Nacional. Que apesar de serem trilhas muito legais assim, a gente não vê muita gente falando sobre, né? São os meus preferidos também. Um abração e Feliz Natal a todos. Fala galera do Vinyl Beer. Um abraço a todos aí, ao Ed, aos inscritos do canal. Que nós possamos apoiar um canal tão importante, né? Que nos ajuda a lembrar de coisas que a gente nem... Às vezes nem sabia que existiam, né? Das informações das músicas que embalam nossas vidas. Embalaram a nossa infância e a nossa adolescência. Então um abraço a todos. Vamos continuar apoiando o canal com os nossos likes e comentários. E é isso aí galera. Falou pessoal do Vinyl Beer. Feliz Natal pra todos vocês aí. Acompanhem os vídeos do canal do nosso amigo Ed. Sempre falando do rock e do pop dos anos 80 aí. Um abraço pra todos. Olá pessoal, eu sou o Luiz Macedo do Relíquia Sonora. E tô aqui pra falar sobre o canal Vinyl Beer. É um canal que eu conheci, o Ed, eu conheci nesse período de pandemia. Vi o canal dele, gostei muito do que eu vi. E até convidei ele na oportunidade de fazer uma live aqui comigo do Relíquia Sonora. Foi uma live maravilhosa, muito gostosa. Falamos muito sobre vinil, sobre colecionismo. E eu só tenho que parabenizar o Ed por esse canal tão bacana, informativo. Pra quem curte música, pra quem curte vinil, coleção. É um canal que eu recomendo sempre. Muito bom. Tá de parabéns quem produz, quem ajuda o Ed nesse projeto. Não pode acabar. Esse canal tem que ter vida longuíssima e vai ter. Tô na torcida aqui pra muitos e muitos aniversários. Parabéns, tudo de bom. Feliz 2022. Fala Ed, beleza? Ed, passando aqui rapidamente pra comentar o porquê eu sou fã e inscrito do canal. Primeiro porque o próprio nome já fala, né? Vinil Beer. Então é um momento assim de você curtir, descontrair. Além das curiosidades que você traz pra gente, né? Que são fora de série, gosto muito. Meu vídeo favorito até hoje é do Bom Jovem. Mas tem outros também, se eu for ficar falando aqui. Acompanha o canal. Tenha acompanhado o crescimento, a dedicação, o carinho por trás. E por essas e outras, rapaziada. Que eu curto, comento e compartilho. Vinil Beer. Valeu. Eu curto o canal porque sempre rola música boa e muita curiosidade. Principalmente pra quem curte o flashback. Aqui é presença garantida. Feliz final de ano, galera. Vinil Beer. Olá, galera. Vinil Beer. Quem fala esse dia é Jesus. Tô aí pra ter um papo com vocês a respeito desse canal maravilhoso. Que nos traz muita informação bacana desses álbuns aí que marcaram as nossas vidas. Mas agradeço você, Léo. Agradeço o Ed por tudo que vocês proporcionam durante esse canal. Uma coisa que eu faço é indicar pra todos os meus amigos. Pra falar sobre esse trabalho de vocês que é maravilhoso. O melhor álbum que eu adoro, que eu indico. E gosto muito. Foi o Thriller. Recentemente foi comentado por vocês esses detalhes aí que foram muito marcantes. Uma história fantástica. Você conta toda a história. Fala certinho sobre as músicas. Parabéns. E sabe, tamo juntos. Pode contar comigo. E informação. Música boa. Cerveja gelada. É com nós. E com vocês, Vinil Beer. Parabéns. Um abraço. Eu gosto do Vinil Beer porque é no século XXI que o gosto por música de qualidade se acabou. Na verdade, nem existe nem música de qualidade, mas quase. Ele trouxe os sucessos do passado, né? Que marcou a história pela qualidade que tinha. Na época não tinha tanto tratamento vocal quanto tem hoje. E isso é importante. Para não deixar cair no esquecimento aí. E vamos divulgar o canal. Vamos deixar não cair no esquecimento não. Para que a nova geração possa ver o que é música de qualidade de verdade. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Thiago que está falando de Volta Redonda. Por que eu gosto do Vinil Beer? Porque o Vinil Beer é um canal maravilhoso. Eles nos dão a oportunidade de nós revivermos os bons momentos da música. Nós temos a oportunidade de conhecer grandes histórias de grandes cantores que fizeram parte da música. E também eu gosto porque o Ed é um cara muito educado. Ele é um cara muito atencioso. Gosto muito da pessoa dele. E que Deus abençoe ele. Que ele continue sempre com esse canal trazendo muito mais novidades para nós. Muito mais entretenimento. E principalmente muita música boa para a gente ouvir, tá bom? Um grande abraço para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Lima e estou aqui para dizer por que eu gosto do canal Vinil Beer. É um canal super interessante, inteligente, interativo. E eu fico ansioso toda semana para estar vendo quais são os novos vídeos que estão sendo lançados. Para acompanhar, para ver as histórias dos cantores, das bandas. E como tudo aconteceu, por trás de tudo isso que a gente nunca sabe. E o Vinil Beer traz isso para a gente que é muito bom, muito bom. Curioso também, que a gente fala, nossa não sabia disso. E é muito bom. Então por conta disso que eu gosto de acompanhar o canal Vinil Beer. Então eu indico a vocês, corram lá no YouTube e acesse o canal Vinil Beer. Não vão se arrepender. Abraço, tchau. Olá galera, eu sou suspeito para falar desse canal. O Vinil Beer representa para mim, além de entretenimento, uma fonte de aprendizagem. Por quê? Além de você viver uma nostalgia, você conhece detalhes das bandas que talvez você nem sabe. É por isso que eu gosto muito desse canal. Quero parabenizá-lo e que continue só crescendo bonito do jeito que está. Parabéns Vinil Beer. E eu quero agradecer não só a quem enviou os vídeos, mas a todos vocês que estão sempre acompanhando o canal. E aproveitando, Feliz Natal e até o próximo vídeo.